Então, então bora fazer o nosso chapéu de peão, bora lá, peão, cowboy Então, metalacê, né? E o nosso jeans, vamos passar a costura aqui, juntando a costura de segurança, ok? Pronto, reserva. Mesma coisa aqui com essa peça, tá? Metalacê e o nosso jeans, vamos passar a costura de segurança também Feito isso, vamos juntar aqui, ó. Passar a costura aqui, juntando, tá? Passamos a nossa costura aqui, viramos a peça Ficou assim Essa parte curvada é a parte da boca do nosso chapéu, tá? Essa parte curvada aqui, essa parte aqui, ó, do molde, é a boca do chapéu, tá? Aqui é o topo do chapéu, a parte mais reta é o topo do chapéu Vamos pegar a peça que nós acabamos de fazer, né? E vamos pregar o topo aqui, ok? Bora lá Vamos pregar aqui, ok? Assim Tá bom? Bora lá, então Ficou assim, gente Vamos cortar o excesso Se você não quiser cortar, não precisa, porque isso vai ficar por dentro do chapéu, né? Cortado o excesso, vira Então, o nosso topo já tá pronto Agora vamos pegar a aba do nosso chapéu É, do nosso peão É assim mesmo, tá, gente? É mais largo aqui, porque depois a gente vai virar assim, tá? Por isso que é mais largo Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar no direito com direito Primeiro a gente vai colocar o direito aqui O metal a ser primeiro, né? Depois o nosso tecido principal O meu é jeans, o de vocês pode ser com urino Pode ser feltro também, tá? Vocês podem fazer com feltro Então, avesso, avesso aqui Ajeita bem Ok? E vamos passar a costura de segurança aqui, ok? Então, bora lá Feito isso Vamos cortar o excesso também Ou você pode fazer pique, né? Se você tiver aquela tesoura que picoteia É melhor, tá, gente? Agora, a gente vai virar a peça Aqui, viramos a peça Vamos cortar o excesso Que eu deixo Eu sempre deixo o metal a ser maior, gente, tá? Porque depois é melhor que fique maior do que menor Porque daí você pode cortar o excesso, né? Pra passar a costura de segurança Aqui, cortamos o excesso Vamos passar a costura de segurança aqui Tá bom? Passado a costura de segurança Vamos pré-espontar essa aba, né? Vamos passar um pré-esponto aqui Passamos a costura de segurança Vamos fazer o nosso filete aqui já Então, filetezinho que eu peguei de courino, tá? Vamos dobrar bem fininho Passar uma costura Fazer uma tirinha pra gente estar colocando Pra amarração da orelha, ok? Corta no meio Vai colocar um aqui E o outro na mesma altura Aqui Nossas cordinhas também Vou colocar um aqui E a outra aqui E a outra aqui Nossos filetes aqui Aqui, aqui, aqui Nos lados mais largos Agora a gente vai colocar o topo Parte de segurança Parte de trás Essa parte aqui Da costura Vai ficar Na parte de trás Tá? Então, vamos Pregar O nosso topo No nosso chapéu Aqui Bora lá Ficou assim Agora a gente vai finalizar Aqui Tá? Colocando O nosso filete Aqui Primeiro a gente vai pregar Ele aqui Tá? De fora a fora E depois a gente vai Rebater ele por dentro Ok? Bora lá então Aqui Pregamos o nosso filete aqui Agora a gente vai dobrar Ele Ó Ficou assim Ok? Tá dando pra pegar aí Gente Ó Ficou assim Agora a gente vai Dobrar Uma vez Pra dentro Outra vez Pra dentro E vai rebater Aqui dentro Vai vir Rebatendo ele Aqui dentro Isso é pra dar Acabamento Ok? Agora ó Aqui Vamos dobrar Aqui E Dobrar Outra vez E vir Passando uma costura Aqui por dentro Isso vai dar um reforço No nosso chapéu Que passamos O filete Por dentro Né? Agora aqui Gente Aqui a gente vai Dobrar aqui Pra cima E Passar Um arremate Aqui ó Na nossa Aba Do nosso chapéu Ok? Ok? Mesma coisa Desse lado Aqui Olha só Que bonitinho Que vai ficar Procura fazer A mesma Altura Tá? Gente Mesma Altura Então aqui Nosso chapéu Já tá assim Aqui A gente vai dobrar Pra dentro Aqui Pra cima Aqui E vai passar Um arremate Aqui Deixando livre Aqui A nossa corte Ficou assim Mesma coisa A gente vai fazer Aqui Essa outra Aqui Mesma coisa Nós vamos fazer O nosso chapéu Tá quase pronto Olha só que bonitinho Tá ficando Agora aqui A gente vai Pegar o nosso Regulador E vai colocar Colocamos o nosso Regulador Vamos colocar o nosso Finalizador E o nosso Chapéu De cowboy Tá pronto Nosso chapéu De peão Tá pronto Gente Olha só Como ficou Assim O nosso Chapéuzinho Olha só Dentro Ok Então Tá pronto O nosso Chapéu